Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júnior Alisson Lopes com mais um vídeo para vocês. Hoje nós trataremos dos objetivos da educação física no ensino fundamental. Essa etapa tão importante na nossa formação, na formação dos nossos jovens, dos valores e como essa disciplina pode ajudar nessa formação. Antes de mais nada, vamos lá se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, antes da gente começar, tá bom? Dessa forcinha aí. E vamos para o vídeo. Então pessoal, primeiro a importância da educação física. Nós vemos aqui na imagem como ela pode unir as pessoas, como ela pode agregar. Então o esporte tem uma importância de ser uma ferramenta de aprendizagem. E as pessoas aprendem o sentido das derrotas, de como encarar as frustrações, enfim. Ele é uma ótima ferramenta para nos ajudar a entender como a vida acontece, como as coisas acontecem na nossa vida e como a gente deve encarar cada uma delas. No ensino fundamental serão oportunizadas diversas vivências que valorizem o aluno como produtor do conhecimento, estimulando a reflexão crítica e a utilização do corpo como instrumento de interpretação do mundo. Para isso, o ensino da educação física oferecerá a organização de um ambiente que possibilite desenvolver as capacidades de de um dos primeiros objetivos aqui, conhecer e utilizar o corpo em movimento no tempo e no espaço. Nós vemos muita gente que não consegue dirigir, que não consegue ter uma boa coordenação em relação ao tempo e espaço. Com certeza, se tivesse tido uma educação física de qualidade, e uma boa quantidade também, que não adianta só a qualidade, essas pessoas teriam outras situações, pessoas que saberiam lidar melhor com o seu corpo no tempo e no espaço. Outro objetivo é dominar os movimentos básicos do corpo, pessoal. Movimentos básicos do corpo são aqueles que aprendemos quando criança. Correr, saltar, pular, agachar, levantar. Isso parece óbvio, parece fácil, mas não é sempre assim, viu? Por incrível que pareça, tem alunos já de ensino fundamental 2 que têm dificuldade em correr, que não sabem os movimentos básicos. Outro objetivo é ampliar o repertório motor na combinação de movimentos e habilidade. Motor quer dizer movimento. Aprender é como um vocabulário. Quanto mais movimentos a gente tem, maior é o nosso vocabulário. E a gente vai combinando esses movimentos para se locomover e para ter mais saúde, mais qualidade de vida e explorar melhor o que nos cerca. Isso as crianças fazem com maestria. Identificar e utilizar as atividades ludopedagógicas do cotidiano escolar na organização do lazer. Aqui o aluno tem que ser crítico a respeito de quais são as opções saudáveis de lazer, se organizar dentro da escola e principalmente fora da escola, que será o restante da sua vida, que ele vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Repudiar a violência, evidenciando o respeito mútuo à ética, à dignidade e à solidariedade. Isso aqui é um dos mais importantes, porque vai além das quadras, vai para além dessas práticas esportivas. Isso é da vida. Incorporar as manifestações corporais das diversas culturas ao acervo lúdico. A gente aprender a brincar, a se divertir, a jogar, a praticar esporte. Respeitando as culturas e incorporando isso ao nosso acervo, à nossa biblioteca de diversão, de prática esportiva. Demonstrar autonomia na legislação da regra dos jogos. Todo jogo, pessoal, todo esporte tem regras, tem arbitragem, tem alguém que merece respeito. Porque o seu colega, também o seu adversário merece respeito. Para isso que tem as regras. E as regras são importantes para a nossa convivência em sociedade de maneira geral. Entender a diversidade cultural e conviver com ela na organização e execução das práticas corporais. Temos várias culturas, temos várias maneiras de se expressar. Isso é importante na hora da prática esportiva. Compreender a importância da atividade física e do esporte para a saúde, relacionando-a com fatores socioculturais. Então, um legado grande da educação física para aqueles que levarem isso na sua aprendizagem, é utilizá-la para a sua saúde. Adquirir habilidades esportivas, reconhecendo a importância do gesto motor, despertando prazer pelo esporte. Então, você ter uma consciência do que você está fazendo, cada movimento ali, para que serve. E com isso, também, você ir tendo prazer nessa prática esportiva. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento e manutenção de suas capacidades físicas. Nós já vimos isso aqui em outro vídeo aqui no canal, você pode procurar. São as capacidades físicas, resistência aeróbica, que é aquela capacidade que a gente tem de fazer atividades mais longas, que demandam mais oxigênio. Força, velocidade e flexibilidade. Valorização e respeito com sensações, emoções, limites, integridade física e morais, pessoais e dos colegas. Todos nós somos diferentes e temos que respeitar. Eu estou com o corpo do outro para que eu utilize, para jogar, para disputar, sem ferir, sem machucar, com todo o respeito possível. Reconhecimento e valorização de atitudes não discriminatórias quanto à habilidade, sexo, cor e outras. É muito comum nas aulas de educação física sempre ter alunos, ter pessoas que são discriminadas porque são menos habilidosos, porque alguém acha que a menina não pode praticar futebol ou que o menino não pode praticar hitbol, coisa assim. Claro que hoje em dia muitos desses preconceitos já estão mudando, estão caindo por terra, mas ainda tem muito a vencer. Predisposição em cooperar com o colega ou grupo, participar em jogos esportivos e recreativos. Isso aqui é fundamental para qualquer aspecto da nossa vida, nosso trabalho, no esporte, nossa família, na sociedade de maneira geral. Então pessoal, é isso. Eu agradeço você que ficou até aqui e espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Não esqueça de contribuir aqui com o canal e até o nosso próximo vídeo. Cuidem-se, abração para vocês.